Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Vencer preconceitos e não ter medo de aprender em qualquer idade. Em 2017, o programa Brasil Alfabetizado será ampliado. O aumento vai representar 50% a mais de vagas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Ler e escrever é mais que juntar letras em palavras. É ter a oportunidade de transformar a própria história. E.D. Hilton frequenta a sala de aula pela primeira vez. Nascido no interior da Bahia, ele começou a trabalhar cedo e não pôde priorizar os estudos. Trazer muita coisa boa para mim, né? Ter o estudo faz parte da minha vida, né? Isso, concorda? Então vai ser muito bom estudar, né? Aprender, escrever tudo, ler tudo, né? Acho muito bom. A história de Vilani é parecida. Ela, que nunca estudou, decidiu frequentar a escola aos 57 anos, por sugestão das filhas. Às vezes, quando eu ia no supermercado, né? Tinha que olhar a data das coisas, eu não sabia. Assim, o nome das coisas. Hoje, se eu demoro, mas eu consigo ler o nome do arroz, do feijão. 13 milhões. Essa é a quantidade de analfabetos no Brasil com mais de 15 anos de idade. Para reduzir esse número, o programa do governo federal Brasil Alfabetizado vai ser ampliado no próximo ano. O número de vagas vai passar de 168 mil para 250 mil. A prioridade, realmente, são os municípios e os estados onde concentra o maior número de analfabetismo e que, geralmente, são estados da região Nordeste. São estados identificados pelo IBGE da concentração de analfabetos acima de 15 anos de idade. Os professores do programa são selecionados através de edital e recebem uma bolsa. Jorge é professor de Edeilton e Vilani. Para ele, o Brasil Alfabetizado permite aos alunos o futuro melhor. A importância da educação de jovens e adultos é recuperar essas pessoas, né? Colocar todas as pessoas em condição de disputar uma vaga numa universidade, disputar uma vaga num concurso público e não existe outra maneira a não ser através do estudo. O sonho de Vilani é mais simples. Quer escrever recadinhos na porta do armário para o marido. O texto ela já sabe de cor. Escrever, escrever uma carta, deixar recadinho para o meu velho no banheiro, na porta do guarda-robras. Eu sei que amo muito, né? Nós temos 40 anos de casado. E um novo modelo de ensino médio será lançado daqui a pouco pelo presidente Michel Temer. E quem tem as informações dessa novidade para a gente é a repórter Luana Karen, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. A nova proposta de ensino médio será enviada ao Congresso Nacional por meio de medida provisória. Essa opção foi tomada tendo em vista a dificuldade do Legislativo em votar o projeto de lei que já se encontra na Câmara dos Deputados. A pressa é justificada pelo Ministério da Educação, tendo em vista os resultados recentes do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica. A avaliação de 2015, divulgada há algumas semanas, mostra que o ensino médio é o que está em piores condições comparado às séries iniciais e às séries finais do ensino fundamental. Bom, a proposta é que o novo currículo seja dividido entre disciplinas básicas e aquelas que tenham mais a ver com os interesses de cada aluno. A reforma deve distribuir as disciplinas em quatro grandes áreas do conhecimento, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Na prática, o currículo seria o mesmo no primeiro ano e na metade do segundo ano do ensino médio. A partir daí, o aluno poderia direcionar os seus estudos para as disciplinas que tenham mais, que ele tenha mais interesse, que ele queira se aprofundar ou que vão orientar aí a sua formação profissional. Outra modificação proposta nessa reforma do ensino médio é a divisão em semestres e não mais em anos, como é feito hoje em dia. Assim, ao final de cada seis meses, o estudante poderia trancar a matrícula e retornar a partir do ponto em que parou, quando for possível, quando for mais conveniente. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. Diante de boatos, o governo federal faz um alerta. O Bolsa Família não vai acabar e nem sofrerá cortes. Para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa, um processo de revisão foi iniciado. A intenção é evitar desperdício de dinheiro público e dar oportunidade a quem espera na fila para receber o benefício. Quando um problema é encontrado e uma família é excluída, outra família que estava na fila é chamada no lugar. O número de beneficiários não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. Mais de 12.609 famílias passaram a receber o benefício. O Bolsa Família não vai acabar. O Bolsa Família tem sido um programa valorizado pelo presidente Michel Temer, pelo governo Temer. Tanto é que deu um aumento e todo mundo que precisa do Bolsa Família e que recebe o Bolsa Família sabe que, desde julho, estão recebendo um valor maior pelo programa do que recebiam. Eles ficaram dois anos sem reajuste. Aí, sim, houve um risco para o programa, quando o governo Dilma ficou dois anos sem dar reajuste para o Bolsa Família. Então, essa boataria, esse jogo político de dizer que o programa vai acabar, que o governo do Michel Temer vai acabar com o programa, é mentira, mentira descarada. Não tem que se preocupar com isso. Eu quero tranquilizar as famílias que precisam do Bolsa Família. Vamos falar de inflação agora. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, perdeu força agora em setembro. Vamos ver os números aqui no telão. Olha só, o desempenho em setembro de 2016 foi de 0,23% na primeira quinzena de setembro. Menor que o registrado em agosto, que foi de 0,45%. Esse desempenho na primeira quinzena de setembro é o menor para o mês de setembro desde 2009, quando o avanço foi de 0,19%. Mas no acumulado do ano, o IPCA já está em 5,9%. Os governos federal, estaduais e municipais continuam com mutirões para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O repórter Leonardo Meira acompanhou uma equipe de agentes em Santo André, no ABC Paulista. Na batalha contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue e zika vírus, não dá para ficar parado. A gente está acompanhando hoje aqui em Santo André, uma cidade da região da Grande São Paulo, uma ação para acompanhar os principais focos de proliferação do mosquito. Aqui nessa residência, dá para ver que o que não falta são plantas para dar as boas-vindas aos visitantes, mas o problema é que, além de embelezar, elas também podem ser uma armadilha e atrair exatamente esses mosquitos. A gente está aqui com a Jane e com a Cristiane, que são agentes de controle de zoonose aqui de Santo André, que colocam tudo nessa prancheta aqui, o que elas veem na visita. Cristiane, você poderia falar para a gente quais são os principais problemas aí nesse combate, o que é mais difícil? Então, o principal problema é no caso das plantas, né? Todo mundo gosta muito de planta, todo mundo sabe também que planta é necessário, que a gente precisa muito das plantas, porém, gente, por favor, evitam os pratinhos embaixo das plantas, que é onde pode causar os criadouros. Aqui não tem nenhum pratinho, só achou um, né? E a gente sempre traz as plantas assim para não acontecer esse problema, né? Entendi. Só o vaso, a terra e mais nada. E, seu Nelson, se o mosquito da dengue bater na porta vai deixar entrar? Não vai entrar, não vai entrar, não. De vivo. Dengue nem pensar, então. Ó, vai morrer, pô. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouco com a transmissão ao vivo do lançamento, pelo presidente Michel Temer, do novo modelo para o ensino médio no país. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.